Música Estamos começando mais um Nosso Viva Bem e hoje nós estamos aqui no Museu da Moda em Canela e aguardem que a gente vai fazer um programa inteirinho sobre o museu. Nós mulheres vivemos a cada estação do ano um dilema, né? Não sabemos que tipo de roupa usar, que tipo de roupa adequada à nossa idade. A gente é muito exigente, né? Exatamente nessa mudança climática do nosso estado, como fazer para estar realmente com o guarda-roupa adequado e principalmente a idade. Por isso que a gente convidou a especialista aqui, a Milka Wolf, nossa conhecida e que já participou do programa, está voltando porque vocês pedem muito, né? Realmente essas dicas, nós que já passamos dos 50, isso é bom, a gente não precisa dar detalhes, já passamos dos 50, né? Milka, existe realmente essa dificuldade de adequarmos o nosso guarda-roupa, o nosso figurino, nessas mudanças climáticas do estado, que é um vai e volta de temperatura? É, mais ou menos, né? Não é todo mundo que se preocupa com isso, eu acho que cada vez a mulher está menos preocupada. E é por isso que cada vez mais elas estão mais mal vestidas. Isso aí é... É uma realidade. É uma realidade. É uma realidade. Tem muita oferta de tipos de roupa? Tem muita oferta. E aí fica difícil conforme a idade escolher, eu gosto da roupa, mas aí, será que vai me valorizar? É, o problema todo é a informação. A informação que vem via novela, então as mulheres acham que tudo que tem na novela, elas devem colocar. Só que às vezes a idade não é a mesma. Não é adequada. O corpo não é o mesmo, mas elas querem botar aquela roupa. Então, elas botam uma roupa que não tem nada a ver com elas. Não combina com o tipo físico, não combina com a idade, não combina com o tipo de trabalho que elas executam. Então, por isso que elas não estão adequadas. Então, a gente vê aberrações. Tu olha na rua assim, eu digo, eu não acredito que eu estou vendo. Então, a gente vê coisas absurdas. Até os homens ficam indignados com as coisas que as mulheres estão botando. E quando tu diz com essa intensidade para a gente, tu acha que muitas vezes a roupa prejudica em vez de valorizar? Sem dúvida. Porque salienta alguns detalhes que podiam ser minimizados, que não favorecem? Exatamente esse é o problema. Ah, ok. Aquilo que não pode ser mostrado é justamente o que elas estão mostrando. Digamos assim, uma senhora que já passou da juventude e que vê uma garota de meia, de shorts, magrinha. Ela quer botar, ela veste 48, 50, ela quer botar uns shorts. E a meia. A meia. Sabe? Uma blusinha curta, aparecendo toda aquela barriga, gordura da barriga, aquela... É uma coisa grosseira. E a gente está vendo isso na rua, é uma coisa que dói nos olhos. Não dói nos olhos só das mulheres, eu acho que dói nos olhos dos homens que também olham uma mulher. E diz o que é isso? O que está acontecendo? Por quê? Por quê? Aí caímos naquele ponto fundamental da moda que é a estética. É, porque assim, a moda acontece, mas tem que ter o bom senso. As pessoas têm que se olhar não só do pescoço para cima, principalmente do pescoço para baixo. Tá, mas aí tu tocaste no ponto fundamental que eu concordo plenamente, que é a falta de informação. Não, tem informação demais. A falta de informação. Tem informação demais. Mas aí não tem informação precisa. Mas ninguém, acontece o seguinte, se a pessoa não tem o bom senso, a informação que ela recebe, ela recebe uma informação generalizada. Esse bom senso está ligado à educação, então, ao que ela acha que... É, ela acha que tudo que está sendo mostrado para ela, ela tem que usar. Então, ela não tem o bom senso de saber, isso não é bom para mim. Tem muitas senhoras que querem se vestir com as roupas da filha ou igual a filha, elas estão competindo a maneira de vestir com aquilo que a filha está usando. Também é errado. Quer dizer, já passou a idade dela ser garota, então ela tem que ser senhora. Elas não querem ser senhoras. Eu não digo, não precisa ser velha. Não precisa ser velha. Perfeito. Mas ela tem que se adequar à idade dela, porque assim, ó, as rugas que as pessoas têm, a roupa não tira. Não adianta botar roupinha de garota e ter rugas no rosto. Não adianta também botar muito botox, que as pessoas estão ficando desfiguradas. Ou seja, se transformando de uma forma negativa. Não adianta, as pessoas estão ficando terrivelmente desfiguradas. Mas aí nós caímos naquela questão de novo, assim, de uma sociedade consumista, uma sociedade que quer vender as coisas e uma pessoa dessa idade, por exemplo, quando eu digo dessa idade, é dos 50, 60, 70, que é dessa mulher que a gente está falando. Essa mulher precisa de informações mais adequadas. Tu és uma estilista que muitas e muitas vezes... Ah, eu discuto com as minhas clientes. Tu discute com as minhas clientes. Eu sei disso. Eu discuto. Tu informa. Claro. Tu diz por que que tu está desenhando daquela forma e por que que não da outra. Exatamente. E tu termina a maioria das vezes que a gente fala com as pessoas que se vestem contigo e, na realidade, ela dizia assim, ela até me convenceu e me mostrou. Lógico. Eu botei as duas roupas e ela fez eu ver que com a roupa A, eu ficava até aparentando mais gorda do que eu estou. Sim. E, às vezes, já me aconteceu o contrário de uma senhora jovem querer fazer um vestido muito de senhora. E aí tu diz... Ah, ok. Tu não tem idade para botar uma roupa tão de senhora quanto essa. E aí... Tem os dois lados. E aí eu vou te dizer, até que nós colocamos até o texto do Arines e a direção é minha, do espetáculo A Turma do Buquê, e ele botou uma questão das senhoras que estão se vestindo e que diz assim, eu contratei, claro que é a crítica, eu contratei uma pessoa que vai me dar orientação, ela diz que velho não põe branco porque vai parecer fantasma. Velha tem que se vestir de cinza, preto. Quer dizer, é aquela recomendação ou o contrário. Por que eu lembrei disso? Porque tu diz assim, muitas vezes uma mais jovem se envelhece, posso dizer isso, com a roupa ou com a tonalidade da roupa. Sim. Fica mais senhoril. E aí tu dá aquela dica. Claro. E por isso tu tem, inclusive, bijuteria. Tu tem todos os acessórios aqui. Sejam bijuteria, sejam até sem joias. Claro, claro. Porque às vezes um acessório transforma uma roupa. Ela, digamos, uma roupa sóbria, tu dá um toque com a bijuteria mais vistosa que já tira todo aquele ar de sobriedade. Posso te usar como modelo agora? Pode, ele tem uma nequinha também. Olha aqui, ó. E te usar como modelo. Claro. Tu tá toda de preto, mas o teu colar abre. Sim. É, ele já tira. O acessório tira esse peso. Se não ficar com uma viúva, né? É, toda de preto, claro. Aquele modelo que a gente tem. Exatamente. Agora, voltando à primeira questão que eu coloquei, a questão do nosso clima. Vou te perguntar a tua opinião sobre as festas em que as pessoas vão de casa com vestido de alça ou com vestido tomara que caia no inverno. Ah. Eu já vi isso. É um absurdo. E assim, ó. Agora mesmo, nós estamos em uma estação que está um problema. Nós entramos no inverno com dias quentes. Aí, o que as pessoas acham? Estamos no inverno. Ah, então, vou botar minha pele. Gente, a gente põe em pele... Essa adequação que é fundamental a gente falar. A gente põe em pele quando tá frio, mas não quando é inverno. Não, a gente tem que se vestir de acordo com o tempo, né? No inverno, se a gente não bota um vestido de alcinha e fica roxa. As pessoas ficam roxas. Ou seja, dentro da festa pode estar, mas tem que ter o abrigo. Se o ambiente, seu ambiente é apropriado. Tem calefação? Muito bem. Mas se não tem, tem que botar um casaco, tem que botar um boleiro, tem que botar um chale, tem que botar alguma coisa, né? Então, as pessoas também erram muito aqui no Sul, porque a gente tem todas as estações. Ah, claro. Agora, a questão do dinheiro. As pessoas, sabe? Tu é uma pessoa que tem todo um amor, que a gente sabe, pela tua profissão. Se é a pessoa apaixonada pela profissão, é tu, né? E a tua loja tem toda uma apresentação maravilhosa. A questão que as pessoas dizem assim, ah, mas é muito caro, eu não tenho dinheiro. Vamos desmistificar um pouquinho isso? Eu posso estar muito bem arrumada sem ter gasto muito. É, as pessoas compram mal. Ah, ok. Então, as pessoas acham que comprando muitos vestidinhos de 300 reais, elas gastam bem. Não, elas gastam mal. Porque elas compram vestidos baratos e ruins. E tem que comprar cada vez um vestido ruim. Se elas compram um vestido bom, elas usam durante muitos anos um bom vestido, trocando os acessórios, usando de diversas maneiras. Isso é uma boa aquisição. Ah, ok. Então, a tua dita é... Saber comprar. Saber comprar. Sempre bom e não muitos ruins. E se comprar o bom, aí precisa da informação. Sim. E tem que ser algo mais clean, que nem a gente diz. Mais um básico. Quem não tem muito dinheiro, não compra sapato vermelho. Compra sapato bege ou preto. Agora, quem não tem dinheiro, compra sapato amarelo, compra sapato vermelho. Geralmente, as pessoas compram o pior, aquilo que vai destoar com tudo. Como uma bolsa colorida. Não pode, tem que comprar básicos. E essa mistura de cores, para quem tem mais de 60, pode ser usada? Pode. Olha, ficaram faceiras em casa, pode. Lógico. Pode usar. Uma mais de 60, nós já passamos isso, mas claro que a gente pode usar cor. Claro que sim. Eu adoro uma roupa colorida. Eu acho que a cor não interfere em nada. Tem que saber usar cor, mas a gente pode usar todas as cores. Mas aí tu desce a dica final. Saber usar a cor. Saber usar as cores. E saber misturar as cores. É outra questão. Sempre, sempre. Botar muita cor em cima de cores básicas. Um toque de cor em cima de básicos. Nós estamos encerrando o primeiro bloco, mas tu, na hora que a cliente vai na loja para saber e dizer assim, olha, eu tenho 60 anos, 60 e poucos anos, eu não estou achando roupa para mim, eu quero uma indicação. Tu dás esta mini aula que eu já vi. Sim, sim. Ela fica sabendo mais do que só aquele modelo. Um dia eu só atendi uma senhora e perguntou quanto é a consulta. Eu digo nada. Porque é uma consulta. Claro. E essa troca com a cliente é muito boa. Claro, é um prazer. Eu adoro fazer isso. Acho muito importante. Claro. Nós vamos, então, a um pequeno intervalo, mas a gente já volta, porque a gente vai continuar. Vamos sim. Não fiquem angustiadas. Nós vamos mostrar alguns modelos. O pessoal adora ver, né? Claro. Moda todo mundo gosta. Então, nós temos aqui a Marequim, a Camila de Sorte, que vai desfilar alguns modelos do segundo bloco para a gente. Estamos voltando do nosso intervalo e vamos continuar conversando com a Milka. Mas não esqueçam que a nossa conexão é direta. O nosso telefone é 3230 1532. O nosso e-mail é vivabem.tv.com.br. E agora no Facebook. Vocês poderão ver esse programa no Facebook, né? Porque a gente está lá. É facebook.com.br programavivabem. Tudo junto. Milka, a gente falava exatamente dessa dificuldade, muitas vezes, de pessoas de uma certa idade, principalmente passando dos 50 mulheres, de usarem cores diferentes, de encontrarem roupas adequadas. E agora o inverno aí, a gente tendo muitas opções. E tu falaste muito desse reaproveitamento desta roupa por muito tempo, né? Então, e eu chamei antes do intervalo que a gente ia mostrar modelos. Vamos lá? A Camila vai mostrar o modelo em Le Cachimier. É um modelo... É um mantô, mantô pelerine. Então, para dar um toque mais jovial, ele é todo bordado com pintura de agulha, na parte da barra. Ele é trabalhado com franjas, tem uma gola laço, né? Uma gola e charpe. E ele é lindo porque de frente ele parece um mantô, mas quando ele vira de trás, ele tem toda uma pelerine, né? Ah! Tem todo um movimento. Uma mulher de 50, uma mulher jovem, então uma mulher que tem toda a possibilidade de usar 50, 60, 70 usam mantô desses, né? Claro. Então, é uma peça linda, diferente do mantô tradicional. Exatamente. Ela usa com calça, ela usa com vestido, ela usa até como regiangote, ela pode simplesmente botar esse casaco e não tem nada embaixo. Ou seja, ele serve para várias ocasiões. Para várias ocasiões. E agora... Um casaco. Um casaco. Um casaco hoje, bota qualquer coisa básica embaixo, fecha o casaco e ela está pronta para sair para a rua, né? Claro. Se não precisar de uma, ela vai fazer uma compra, vai sair para algum que não vai, não tem necessidade de estar tirando, então ela fica... Ela pode ficar com ela. Ela pode ficar com ela. Perfeito. Maravilha. Bom, o que a gente vê nessa, inclusive nesse modelo que foi mostrado, né? A Milka falou de 50, de 60, de 70, depende do porte da pessoa, pode usar tranquilamente. Pode, tranquilamente. Isso aí só não dá para uma pessoa obesa, mas até para uma pessoa gordinha, certo. Cheinha, né? Até certo. Com bordinhas de catupini, com o meu brinco. Até um 46 dá tranquilamente. Pode, tranquilamente. Tá. Então... Porque o grande problema que existe hoje nas lojas, a grande maioria das lojas, Isabel, trabalha com numeração pequena. Ah, óculos falar nisso. 48, 40, 42. As lojas não querem, por quê? Porque o consumo no Brasil hoje, o grande consumo é do jovem. É o grande consumo. Então, as lojas não querem investir em tamanhos maiores. Então, hoje, uma mulher 44, ela já tem dificuldade de encontrar roupa. Tem, alguns modelos não encontram. Não encontra. 46 pior ainda. As lojas não trabalham, não, nem pensar. Se não encontram quatro, o seis é absurdo. Não encontram. Então, as pessoas dizem, eu vou nas lojas e não existe tamanhos maiores. Até modelos que daria para essa vegetária. Que dariam para ter. E aí, quando as lojas têm o 44, são modelos feios, sem graça, não são femininos, são desajeitados, não são de bom tecido. A mulher se sente desprezada quando tem um tamanho maior. E é justamente a preocupação que eu tenho e eu me preocupo muito, que são com essas mulheres que vestem 44, que vestem 46. Eu trabalho até os 54. Quer dizer, eu tenho a preocupação que essas mulheres estejam bem vestidas. Ah, sim. E felizes. E felizes, lógico. Tem que estar maravilhosa. Bom, aqui é uma segunda opção. Já é uma... As cobras agora, esse ano, estão deitando e rolando, né? Perfeito. Tal mulher que já meio cobra, é a filha da segunda cobra, né? E tem uma gola de raposa maravilhosa, né? Maravilhosa. Então, é um mantô sem botões, bem prático. Então, ela tem bem reto, chiquérrimo, né? E tem, então, por baixo, o vestidinho básico, trabalhado. É um vestido bem básico, só tem os detalhes de verniz ali para dar um toque. O que eu achei extremamente prático, não posso deixar de falar, Milka, foi o tamanho desta raposinha na gola. Que ela não é daqueles exageros. Ela pode ser usada numa ocasião mais... E ela é bem aberta, por quê? Porque tem pessoas que não têm muita altura de pescoço. Mas ele sendo aberto, ele dá para qualquer outro. É por isso. Tem gente que não tem muito pescoço. Então, pode usar quando ela é aberta. Claro, porque ela só fica alta dos lados e atrás. E se a pessoa tem o pescocinho alto, ela pode usar ele fechado. Muito bonito. Agora é um mantô lindo. Camila, vamos ver o que tem aí embaixo? É um vestidinho básico. Olha ali, que lindo. Então, é um vestido sem manga, mas por baixo ela pode usar com uma malha, uma segunda pele. Então, é um vestido quatro estações. Ela usa no verão, usa meia estação e usa até no inverno. E um vestido sem idade? É, sem idade. Isso aí é só o comprimento. Só o comprimento, que é mais... Ah, isso. Inclusive, ela pode usar também com uma legging, pode usar também como um vestido e como uma túnica. Então, as roupas hoje têm que ser multiuso. Elas têm que ser colocadas de uma forma que a pessoa possa variar e dar outra conotação à roupa. Não, e aí tu mostra para a gente, na prática, como a gente pode ser mais econômica com esse vestido e com esse casaco. Quantos modelos a gente pode fazer? Quantos modelos a gente pode fazer? Sem dúvida. Sem dúvida. É assim que é a roupa. O acessório, o que põe no pescoço. Ali ela pode botar um cinto e pode deixar mais blusado aquele ali e fazer uma túnica mais curta. E ela pode botar um e-sharp também naquele vestido? Também, fica lindo, fica lindo. Isso aí, hoje, tem muito, a pessoa pode dar de mão de uma porção de coisas que torna a roupa... Para modificar aquilo aí. Para modificar, sem dúvida. Então, isso é o investimento. Aí eu cheguei naquele ponto também que a gente não pode deixar de falar, já que eu falei em dinheiro também, das pessoas se vestirem até com... Achando que está economizando. Exatamente. E gastando mais se não comprou uma coisa de qualidade. E quanto isso pode ser versátil e por muitos e muitos anos. É, eu acho assim, hoje virou moda as pessoas locarem vestidos de festa. Aí elas locam dez vezes o vestido de... Dez festas elas locam o vestido. Bom, se elas comprarem um vestido... Sai mais barato? Sai mais barato. Perfeito. Elas não se dão conta. Que ela pode transformar aquele vestido. Ela pode comprar o vestido. Já surgiu outra ali, a Camila está rápida. Olha aí. É uma pelerina de cachemir. E essa então é muito prática porque ela é mais curta, né? E ela não tem mangas, então ela fica... A pessoa usa de super, super à vontade. Bota com uma calça, bota com um vestido, bota para viagem. Ela é mais leve porque ela é mais curta, né? E o caimento dela... Olha ali. Ela é cachemir, né? Ah, aí tocamos no outro ponto que eu quero que tu fale. Sim. Que é a questão do tecido. Tecido, bom. Isto feito com um tipo de tecido não vai ter esse caimento. É. O outro... Não precisa ter uma estrutura. E aí precisa conhecimento da estilista. Se faz uma lã mole, ela não fica com esse caimento. Uma coisa que acontece hoje no Brasil, todas as fábricas que trabalhavam com lã não existem mais. Então, não entra mais no Brasil lã a não ser a lã uruguaia, que é uma lã que não é penteada. É uma lã áspera. Nossa, ok. Eu tenho ainda, eu acho que é a única empresa no Brasil que tem pura lã e lã penteada. Porque ainda eu, como eu trabalhava para o Brasil inteiro, eu tenho um estoque de pura lã penteada maravilhoso. Que tu ainda... Que ainda eu tenho. Então, eu tenho condições de estar trabalhando com pura lã. Não, aí nós chegamos no outro ponto que estava faltando ainda, a questão do tecido. E aí chegamos, o que é o tecido adequado para... Para tu fazer uma boa peça, tu precisa. De um bom tecido e um bom corte. E aí também tu tem que convencer a cliente. Quer dizer, se ela é mais cheinha, se ela está mais obesa, até obesa, o tipo de tecido também vai ser diferente. Tem que ser diferente. Quanto mais complicado o vestido, melhor tem que ser o tecido. Porque senão o tecido também se deforma muito. E aí vai prejudicar. E uma peça, digamos, um casaco não é uma peça que se compra todo ano. Um casaco tem que durar 30 anos, 25 anos, 20 anos. É uma peça que é uma joia. Tu tem que comprar uma peça de primeiríssima linha. E aí a gente está aqui fazendo educação. Porque a cura é verdade. Nós estamos fazendo educação aqui. Isso aí foi a economia. O meu lado, a professora falou mais alto. Nós estamos fazendo educação. É a questão de não sermos tão consumistas. É, consumir menos vai consumir bem. Exatamente. E todos vão levar vantagem, né? Porque a pessoa vai usufruir mais tempo, ela vai ficar mais tempo elegante. Uma pelerine dessa, se ela engorda 2 quilos, também serve. Se ela emagrece 2 quilos, também serve. Não vai acontecer nada. Porque também existe essa oscilação de peso, né? Nessa faixa etária. A pelerine tem essa vantagem. A pessoa, ela pode mudar 500 vezes o peso, a pelerine continua a mesma, né? Tem essa vantagem. Claro, claro. Evidente. Então, a pessoa quando compra, ela acha que faz um grande negócio porque ela comprou barato. O barato sempre sai caro, né? Até às vezes a gente vê, não é? Até num objeto, numa cadeira. É, não. É só questão de moda? Não. Em tudo. Em eletrodoméstico que se compra de uma marca. Se qualquer coisa que tu compra uma coisa ruim, tu vai comprar de novo. Claro. Compre um bom que tu vai ter por muito tempo. Claro. Milka, me diz o seguinte. Aí se torna barato. Claro. Nós já falamos dos acessórios. Eu dei o teu exemplo do teu colar aqui, né? E tu também te preocupa com sapato e com acessórios. Bom, eu acho que... Para o complemento da roupa. A gente está fechando o programa e eu não queria deixar passar isso. Quando se faz ou quando se monta uma roupa, a gente tem que pensar em tudo. E às vezes a pessoa faz um figurino e peca no sapato. Uma coisa que as pessoas erram muito aqui no Sul é a mania de botar um vestido de gala sem meia. Não se põe. Não se põe. Não se põe. É um pecado. Quer dizer, a meia, inclusive a meia, ela faz com que o sapato não se deforme. Quando o sapato é colocado sem a meia, o sapato em seguida ele vai deformando. Então, é uma coisa que acontece muito. A segunda coisa que erram muito aqui no Sul é de irem para as festas de gala sem bolsa, sem uma carteira. As pessoas não sabem como levar uma carteira. Então, que aprenda como é que se leva uma carteira. Então, é uma coisa assim que também é cultural. As pessoas não aprenderam a ir em uma festa. Aí se agarram como se o marido fosse uma carteira. Se agarram no braço do marido. Por mais bonito que ele seja, não se agarram como se fosse uma carteira. Bom, a gente falou nas cores, Isabel. Então, saímos das cores e das cores. Vamos entrar em uma cor pulminante. Maravilha. Um amarelo mais forte possível. Mostrando que amarelo é cor de inverno e que é lindo. No inverno, colocar cor é maravilhoso. Num dia cinzento é a luz. É maravilhoso. É a luz do ambiente. Gente, olha, num dia de chuva, botar um amarelo é o máximo. E sempre assim, um casaco de lã com uma gola echarpe. Ah, que ela pode desmanchar e também deixar caída. Exatamente. Que maravilha. E aí a gente fez um complemento com a saia e uma blusa que, ó. Oh, uau. Se tem um jantar, já sai, já está pronta para uma saia. Chega com o casaco fechado, ninguém diz. Ninguém diz. Né, Camila? Olha que linda. Já chega lá festiva, né? Muito linda. E aí pode usar por fora ou por dentro, né? Como a pessoa preferir. E essa blusa, agora me chamou a atenção também, que ela já tem o acessório nela. Já tem tudo. Ela já tem o próprio acessório. Já tem o brilho. Bota por fora para mostrar o comprimento. E ela é longuinha, essa pessoa tem um pouquinho de barriga. Ah, ok. Então isso aí já ajuda a descansar a barriga. Olha aí, olha. Mostrando aqui realmente o que pode... Ó, perfeito. Perfeito. Engordou um pouquinho. Então assim, sempre tem a possibilidade de se tapar aquilo que não pode mostrar. Isso é elegância? Isso é elegância. Ah, perfeito. Porque as pessoas têm mania de se apertarem todas. Não. Aperte quando dá e solte quando precise. Que máxima maravilhosa para terminar o programa, Milka. Milka, a gente tem que te agradecer muito a tua disponibilidade. E deixar... Não, esse é um espaço que é uma filial da loja de Porto Alegre, justamente para quem venha visitar o museu, tem a possibilidade de uma loja às ordens. Uma loja aqui. É isso aí. Milka, muito obrigada. Vamos terminar de mãos dadas? Isso. Porque assim é que a gente faz um mundo melhor e mais estético, mais bonito, né? Com mais prazer, que é isso que a gente busca. É um prazer receber vocês aqui. Obrigada, querida. Obrigada a todos vocês e viva bem, que a gente merece, né? Obrigada, querida. Obrigada, querida.